Alô amigos, alô amigas, aqui é o Wilson Caboclo, eu tô aqui com esse grande apresentador desta rádio maravilhosa, Marcos Rodeio, e eu quero mandar um abraço pro Jaime Solução, Jaime Solução que é um grande, grande divulgador da música, um jornalista apaixonado, um cara que divulga muito o Wilson Caboclo, divulga muito o meu amigo Marcos Rodeio, mandar um abraço pra todos vocês, é isso aí gente, tchê 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 tchê, Wilson Caboclo, com você! Não dá para comparar, Paulista FM, Marcos Rodeio, Jaime Solução, comunicador de imprensa.